Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do Repórter NBR. Começa hoje o feriadão de carnaval. Quem vai viajar de ônibus e ainda não garantiu a passagem deve ficar atento. Vai ter reajuste nos valores. Os detalhes nós vamos saber com a repórter Luana Karen. Olá, Luana, boa noite. Olá, Roberto, boa noite. Boa noite a todos. Pois é, a ANTT autorizou o reajuste das tarifas cobradas pelas empresas de transporte urbano interestadual. O aumento será de 4,82% e já começa a valer a partir de amanhã, sábado de carnaval. O objetivo do aumento é manter o equilíbrio econômico financeiro das empresas. O cálculo da tarifa é feito levando em conta, por exemplo, gastos com combustíveis, lubrificantes, peças, acessórios e despesas com pessoal. Roberto, voltamos com você. Tá certo, Luana. Obrigado pelas informações. E mais um recado para quem vai pegar a estrada de ônibus neste feriado. A dica é da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Eu pago alguma taxa para alterar minha passagem? Quando a alteração é feita até 3 horas antes da viagem, não há cobrança de taxa, a não ser que a passagem tenha sido adquirida com preço promocional. Nesse caso, há que se observar as regras da promoção. Mas se a alteração foi feita a partir de 3 horas do horário da viagem, a empresa poderá cobrar até 20% do valor da tarifa. E atenção, as agências bancárias de todo o país vão estar fechadas na próxima segunda e na terça-feira, feriado de carnaval. Na quarta-feira de cinzas, os bancos abrem ao meio-dia. Já os caixas eletrônicos, esses funcionam normalmente. As contas de água, energia e telefone e os carnês que vencerem nos dias 27 ou 28 poderão ser pagas sem juros ou multas na quarta-feira, dia 1º de março. Já no caso de cobranças de tributos estaduais e municipais, a Federação Brasileira de Bancos recomenda que o pagamento seja antecipado. E agora uma notícia que vai agradar muita gente. Ligações locais e interurbanas vão ficar mais baratas a partir de amanhã. Veja na reportagem de Ney Pereira. Receber ligações onde estiver e ainda contar com acesso à internet fez com que o celular tomasse o lugar do telefone fixo. Hoje, poucas pessoas dispõem de uma linha fixa em casa. Eu uso mais o celular. Por quê? Porque a facilidade de onde você está, onde você estiver, você pode usar, né? Para comunicar. Eu tenho telefone fixo, eu uso na minha sala telefone fixo, tem também na minha casa, mas o que mais usa, se você quiser saber, é o celular. O telefone celular é mais prático, dá menos problema nas contas, com ligações interurbanas e tal. Então, ficou anti-econômico você tem. A partir do próximo dia 25, quem tem telefone fixo poderá pagar uma conta mais barata no final do mês. O preço das tarifas das ligações locais e interurbanas de fixos para móveis vão diminuir. Quando você faz uma ligação de um telefone fixo para um celular, a operadora paga pelo uso da rede móvel. Esse valor é repassado para o usuário. Agora, essa tarifa vai ficar mais barata e o consumidor vai pagar menos. Os valores das chamadas locais terão redução entre 16% e 19%. Já para as ligações interurbanas, a queda será entre 7% e 12%. Novas reduções deverão ocorrer até 2019, segundo a Anatel. O valor cobrado de uma operadora pelo uso da rede de outra, a chamada taxa de interconexão, já chegou a responder por 70% do custo de uma ligação. Hoje, esse percentual é de 28%. Impacta diretamente 25% de toda a base de telefonia fixa, que são aqueles usuários que têm o plano básico, mas potencialmente ela impacta em todos os usuários, porque o plano básico é o que nós chamamos de preço teto. Na medida em que esse preço vai caindo, o preço de todos os usuários que usam planos alternativos também vai caindo. Foram publicadas hoje no Diário Oficial as datas em que será declarado Estado de Emergência Ambiental em diversas regiões do país. A portaria do Ministério do Meio Ambiente é para garantir a contratação a tempo de agentes do Previo Fogo que vão trabalhar no combate a queimadas. Todos os anos, entre os meses de abril e novembro, o governo decreta Estado de Emergência Ambiental em muitas regiões do país. Por causa da estiagem do período, estados como o Distrito Federal, Goiás, Rio de Janeiro e algumas localidades da Bahia, Piauí, Maranhão, Minas Gerais e Mato Grosso ficam em estado de alerta devido ao aumento dos incêndios florestais. A partir desta portaria, o Ibama tem autorização, via Ministério do Planejamento, desde 2008, para que faça o procedimento de contratação dos brigadistas. Então, a portaria de emergência é o primeiro passo para que a gente possa fazer os trabalhos de prevenção e combate aos incêndios florestais nas áreas prioritárias para o governo federal. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a maioria dos incêndios florestais é causado por ações humanas, como, por exemplo, a utilização do fogo para limpar terrenos ou para queimar o lixo. E é justamente por isso que, para preservar o meio ambiente, o mais importante é a colaboração da população. A gente tenta ir até os locais que são mais ameaçados, que a gente tem pelas estatísticas que originam os grandes incêndios. A gente vai nessas comunidades e pede a colaboração, dá alguns treinamentos. Claro que sempre na intenção de um primeiro combate ou de medidas até mesmo para prevenir que ocorra esses incêndios, como fazer uns aceiros de forma mecânica em volta de suas propriedades. Os gabaritos definitivos do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes de 2016, já estão disponíveis. Vamos saber os detalhes com o nosso repórter em São Paulo, José Luiz Filho. Na edição do ENAD do ano passado, foram avaliadas as áreas de saúde, ciências agrárias e outras relacionadas a essas. Participaram do exame estudantes de agronomia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonaudiologia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia, serviço social e zootecnia. Também foram avaliados os alunos do último ano de cursos de tecnólogos nas áreas de agronegócio, estética e cosmética, gestão ambiental, gestão hospitalar e radiologia. A prova do ENAD tem duas partes, a de formação geral, com 10 questões, sendo 8 de múltipla escolha e 2 discursivas, e a de componentes específicos, com 30 questões, 27 delas de múltipla escolha e 3 discursivas. Para ter acesso aos gabaritos do ENAD, é só acessar o site portal.inep.gov.br e procurar por gabaritos. De São Paulo, José Luiz Filho. E atenção, os estudantes pré-selecionados na segunda chamada do ProUni, tem até hoje apenas para comprovar as informações na instituição de ensino superior em que irão se matricular. Para saber mais, acesse prouniportal.mec.gov.br. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com mais informações, ou às 8 da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Uma ótima noite para você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho